Você tá me chamando E eu tô louco pra te ver Fico aqui sonhando Nem sei mais o que fazer Ei, paixão, te esqueço não Ah, há quanto tempo não te vejo Tá demais esta saudade Vem matar meu desejo E viver nossa vontade Ei, paixão, tem jeito não Eu preciso te encontrar Não importa o lugar Pode ser agora Qualquer dia, qualquer hora Vem, felicidade Me diga onde está Que eu vou te buscar Vem, felicidade Eu quero te ver Estar com você Vem, felicidade Vem Há quanto tempo não te vejo Tá demais esta saudade Vem, felicidade Vem matar meu desejo E viver nossa vontade Ei, paixão, tem jeito não Ei, eu preciso te encontrar Não importa o lugar Não importa o lugar Não importa o lugar Pode ser agora Estar com você Estar com você Vem, felicidade Vem, felicidade Vem, felicidade Vem, felicidade Obrigado.